Tem esse tipo de produto voltado para o público artístico, né, então independente aí de ser cosplayer, de ser drag queen, de trabalhar em circo, teatro, televisão, então a gente tá abrangendo todo esse mundo aí com muito carinho, então caso vocês queiram nos seguir nas redes sociais, arroba lentes.cosplayuners Vocês querem sim? Não, não querem, por favor, já peguem os horários, tá bom, e aí a gente patrocinou o evento hoje aqui, quiser falar sobre isso, eu vou te falar, vou levar uma das nossas parceironas, e ela vai premiar todas as duplas com um par de lentes. Agora eles, o ícone, eu tô em casa, eu tô em casa, quem não sabe, eu trepei o vestido dessa senhora, a gente falou, vamos aumentar a fenda, porque não são evangélicas, não é mesmo? Gostando, estamos também, tá? Gostando, estamos pra trabalho, viu garotos? Mas quero agradecer todo mundo, lembrando vocês que eu participei aí da trilha desse World Cosplay Summit, eu comprei essa briga pra mim, foi pra shopping, dei a caratapa vestido de Sailor Moon, vestido de Shun Lee, cada etapa que a gente teve foi uma coisa incrível, e a gente mostrando cosplay pra quem nem imaginava o que era, cê imagina, no meio da praça de alimentação, rolando o World Cosplay Summit. Pra mim foi um grande orgulho, sou cosplayer há 18 anos, Júlio faz 19, já fui muito competitivo, cê lembram as loucuras que eu apresentei palcos agora, sempre de uma forma maluca, e assim, gente, de coração, eu acho que cês vão sair daqui hoje assustados com vocês, assustados, 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 viu? É isso, agora nessa emoção, e agora eu vou chamar as nossas duas coordenadoras, Ariane Caiave e Mônica Sorrisário, e a Crença, fogo, e a Crença, mài, a Crença, a Crença e a Crença, a Crença, a Mônica, a Ariana e eu, E a gente se dividiu pra levar os WCS pras praças que a gente teve ocorrido no Brasil inteiro. A gente moveu o Brasil nesses três meses, dois, três cedo, e fizemos acontecer. Então, Mônica, por favor, vá, se apresenta, vá, dói. Bom, gente, oi, pra quem ainda me conhece, eu sou a Mônica Somenzari, eu sou tricambiã mundial. Pra quem conhece também. Pra quem conhece, eu acho sempre um tricambiã mundial. E tricambiã brasileira, pra quem ainda conhece, pra quem conhece também, eu tive o prazer de ser uma das coordenadoras. Fui pra várias seletivas, foi muito difícil escolher a galera pra estar aqui. Mas valeu a pena, porque vocês viram que a gente foi muito difícil. O nível tava... Tava um nível muito alto. Espero que vocês tenham gostado, né? E agora eu tô deixando suspense. Bora, suspense, Mariana. Vai, suspense. Mariana, você é suspense, suspense. Eu sou a Ariana Caiado, eu faço cosplay em mais de 15 anos. Sou campeã sul-americana de cosplay. Também tive prazer, assim, a honra mesmo de ser coordenadora desse concurso, que eu tenho muito carinho por ele. Foi onde eu comecei realmente a competir, me empenhar e entrar de cabeça no cosplay. Eu também sou DJ, então me contratem. Chamada no TikTok, DJ, né? Eu faço tudo. Então, fazendo tudo, a gente vai pro Jardim aqui pro lado, e a gente vai chamar as estrenas da nossa noite e da nossa tarde, que são os nossos participantes. Cosme, ele foi conduzido a um olho pro palco, que agora é onde a... Pichora é muito. Superário! Superbate! 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 One Piece, Glam, Dan Pellett, Brinko de Versailles, Gumpire Hunter, Tim, Trotrigger já vem aqui pra esse lado aqui, fica um pouco mais aqui embaixo, vocês conseguirem achar, palmas pro Trotrigger! E eu vou te agradecer, Dallas Waters, feita apócrifa! Mais um Metal Brotherhood! Passaram de bater palmas, aniversário dos meninos! Aude Baran, seu amigo de Cavaleiros do Jogo, Cavaleiros do Jogo, já faz um teste aqui! Naruto, Naruto, você vem pra cá? Naruto! Ah, vai ficar na 3, consegue abaixar! Quem consegue abaixar? Rokinigara! Vem cá com seus amigos de Naruto! Aqui, Kuroshutsuji, o embonecador, a boneca, vamos lá! Agora a gente tem Fire Ramblin, Yu-Gi-Oh! Pode ficar aqui, pode ficar aqui! Ninguém tá sentadozinho, meu amigo! Não, mas... Deu um guio sem a moto, né? Se não! Ai, gente, desculpa aí! Eu não vou, né? Jurados, vamos descer um pouquinho pra lá, rapazes! Vamos, 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 vamos! Cuidado, tudo acabando! Vocês estão passando? Quando tá mais nesse palco, gente? A gente vai descer! É, mulher, moleque! Não, é, mulher! É, mulher! E você também, você tá de salto! A Lucia vai ficar acordando na papagaia daqui, no seguinte! Vamos lá! Tão passada? Primeiro, faz uma foto pra essa galera toda de Itaquera! Faz essa foto, é que eu quero ir pra uma peça! Nossa, gente! Eu tô emocionado de ver essa galera toda! É muito bonito o que vocês fazem, o trabalho que vocês entregaram! Obrigado de coração por acreditar na Geek Mais e nos nossos parceiros todos! Bom, essa foi a parte bonita! Agora a gente vai pra parte maravilhosa! Pra começar, a gente tem as premiações especiais! Nós criamos quatro categorias pra contemplar o maior número de cosplayers possíveis! Olha só! E a gente vai pedir pra vocês descerem, depois a gente vai assim, porque senão não vai dar pra dar um prêmio! Tá bom? Já viu? Todo mundo junto! E a gente vai pra catenação de especial assim que a gente tá indo lá! Vamos lá! Que legal! E aí? É muito legal! Vamos lá! A gente vai levar bastante gente, tem muito bem nessa noite! Essa é uma loucote a sua pintura! É! Só na porta! Ah, tá então eu não podo buscar a minha gente! Eu vou passar um pouquinho do que são nossas Categorias Especiais! A gente tem melhor figurino A gente tem melhor maquiagem Melhor apresentação E melhor design de peruca Tá? As peruqueras é muito boa Eu vou deixar aqui A ver o que fez a peruca Mas tá aqui É a Cágora Lee Obrigado a peruca, vocês gostaram? Gostaram sim Então é natural Belíssimo Vamos chamar então Pra dar o melhor figurino Quem é que vai dar o melhor figurino? O melhor figurino poderia ser o melhor figurino No Brasil Lembrava vivo disso, abrir mão das noivas Pra fazer cosplay pra milhares de pessoas Aí no da fora Ainda tem o melhor figurino, mas agora focado em cosplay E lembrar pra vocês que o melhor figurino Ele não é focado Em tamanho, em exuberância Em quantidade de material E sim, principalmente No handmade, o que você fez a mão O sangue que você deu E como você trouxe pra realidade Algo inimaginável pra gente nessa noite Lembrando que a gente ficou até quase duas da manhã Ontem abaleando todas as roupas Então quem levou o melhor figurino Literalmente deu o sangue, né? Deu o sangue por um tempão Vamos lá? Vamos lá? E quem levou o melhor figurino é Ai, 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 ai Naume Itachi Se faz a palavra Meu parceiro Meu parceiro Não sabe ninguém pra mais nada Há mais a foto das meninas E há aqui mais um presente Vocês têm que ficar passados Porque essa roupa é toda bordada Vocês virem explicando isso aqui Ontem foi 50 minutos de fala de bordada Vira aqui, vem Passa a foto Vira com o adentro Que tanto eu Quanto a Eslováquia Ficamos passados Que não é um tecido brocado Toda a instância na panacaba Foi feita a mão Do zero Ainda hoje fez Tá de dano, tá lento também E é isso Agora Vocês vão esperar lá do lado Os fora O cara já E a gente vai pra melhor maquiagem Quem é maquiadora Lula de sucesso é Bárbara Dúzio, Blair. Blair vai lá dar uma maquiagem pras crianças. Porque ele tá com prego já. Eu vou deixar pra ele entrar com prego, gente. Tá vendo a moça. E o seu Tecbojoto também. Melhor maquiagem. Quem vocês acham que é? A gente tem umas maquiagens bafas. Maquiagem não é só alegoria não, tá? É, maquiagem foi complicada também. Tinha muita gente bonita, muita gente realmente... Caprichada mesmo, né? Eu não poderia entregar outro brega, né? Tem questão das lentes. Montado também. Que dá um show aí, a galera toda. Mesmo, ah, eles são vários castanhos e tal. Mas a lente tava ali. Achei que ficou muito massa. Então, vamos dar essa premiação. A melhor maquiagem da noite vai para... Shiro e Daisuke. Vem aqui lá, pessoal. Vem só pra cá. Vem mais perto aqui. Vem mais perto aqui. Vem mais perto aqui. Marginal Civil é um... Eu comecei nessa pintura corporal, que a gente sabe que é uma das coisas mais complicadas de fazer. A maquiagem tirou super longa também, então parabéns, meninos. E essa foi a nossa melhor maquiagem da noite. Agora, a gente vai falar de apresentação. Quem teve o melhor play da noite? Cosplay, vocês não sabem? É lógico. O play é o filme, é o play, é o que é o que acontece, né? E vamos lá, quem é que vai dar o melhor play da noite? Calma, olha pra brincar. É a Molly Beckmann. Agora, explica pra que você vai dar o melhor play. Porque você ganhou. Porque eu ganhei. Porque você sabe, porque eu não sabe também. Eu sou campeã mundial, talvez. Com ele? Com ela. Eu vou falar. Eu sou o Váquio. Os estelhos, os naturais. Não, eu não sei o que é isso. Vamos lá, já. Quem teve o melhor play da noite? O melhor play da noite vai para... Gil e Gabi de Sá. Quem teve o melhor play da noite? Quem teve o melhor play da noite? Quem teve o melhor play da noite? Vamos lá, já! Que tenta me dar o melhor play da noite? Amém. Parabéns, meus amores. Parabéns. E agora, a gente vai para a última das categorias especiais, que é o melhor wing styling. A melhor peruqueira, a melhor peruca, o famoso prêmio peruquinha. E quem vai dar o prêmio peruquinha é a Ariana. Que estou de peruquinha. Está de peruquinha, peruqueira, perfeita e casual. Todo mundo sabe que eu sofro demais com peruca, então eles escolheram. Mais fácil, sofre ou mais fácil? Sofre mais fácil, gente. A gente está de fora, mas estamos aí tentando. Bom, e o prêmio das melhores perucas da noite são a Belize. Vinheta, hein! Olha esses avós! Vinheta! Vinheta! A gente está na frente e mostra as rexas todas. Mostra atrás, não, melhor não. Mostra atrás o que foi definitivo. Olha isso aqui, gente. Gostei também. Linaram fotos no Lucas. Parabéns, gente. Além de tudo, são mecânicos, montaram o Otis. Então, não precisa ser que vocês não estão muito afim também. A gente tem o prêmio da Blair. A Blair vai entregar as lentes para todas as duplas. As lentes. Vamos lá, primeiro. A gente vai em ordem. Em ordem. Primeiro, Princesa Peach. Super Mario. Vermelho. Azar. Vamos morrer na perda também. Viva o bom rap. Podem ir pro centro. Por favor. Irnjurraus de Irnjurraus Palmas para o Beat Super Mario Parabéns, a voz dessa vez, tá prefeito legal, tá parábéns? Agora a dupla de número dois, Morgana e Jonathan Barris, tribojador, açougueiro, Sobe Chardinho E a Risa Alvarez, joelhão e joelhão Aplausos Aplausos Agora vamos lá Lentes para vocês Aplausos 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 Pronto Era isso Aplausos 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 Agora a gente vai para a dupla 4 e eu vou chamar, vou ter uma cola de que é a Marte e a Nade Med, de Vampire Hunter Jean. E a gente está dando certificado de participação. Parabéns para vocês. Parabéns para vocês. Parabéns para vocês. Agora a dupla 5, Shiroi da Skin, que são também as nossas melhores maquiagens da noite. Excelente para vocês. Está preto, gente. Com parte da vergonha aqui. Está preto, meu irmão. Não é de graça, mas de preço. Foi a dupla 5, foi. Vem para cá, viu, senhor? Obrigado. Agora a dupla número 6, que é a Daminis e a June, que vieram de Feindes e Staces. Apócrifas, eu esqueci o nome dele. Feind apócrifas. Maravilhoso. Oke. Lentes. identification. Apócrifas. Vem para cá, sem vergonha. Nãopackou Mostram-tea vergonha com um dos títulos. Bota o dentinho. Tá só bera. Vocês têm que olhar isso aqui. Bota o dentinho. Olhem aqui o personagem do dentinho. Eu achei isso aqui. Se tiver a categoria melhor do antigo, eu acho que... A6. 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 E agora, doma de número 7. Eu já me curti Viguera. Quem é doma de número 7? Onde você é minha bola aqui? O 7 não destaca. Quem é que é o 7? Ah, Castilho, aniversário do dia. Vamos cantar parabéns de novo? A castilha da Luzzi. A Luzzi. A Luzzi da Luzzi. A Céu da Luzzi. Maravilha. Parabéns. Um bom presente de aniversário. 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 Ah, pera aí. Deixa a gente fazer a foto aqui que tem mais um aniversário. Espera aí. Você não veio embora. Você está aqui. Vai aqui tirar a foto. Beleza. Vamos lá. Ah, mas não fica aí. Espera aí. Ah, você espera aí. Ah, vamos mostrar sua voz e se jura que não está ouvindo. Pronto. Agora vem a Mófner também. Foi aniversário da Mófner. A Mófner. Amor. 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 O que é o signo que agora é o que, gente? Sim. Qual é o signo agora que é? Ah, acertei, gente. Vamos lá, pega. Agora a dupla de número oito, que são os ninjas que estão botando ali. Naruto, vamos lá. Parabéns ninjas, vamos todos os ninjas pra frente. Traz o ninjas pra frente, princesa. Vamos lá. Muito que bem. Agora sim, papai. Obrigado, meu Deus. A dupla de número oito, tá? Mas também vai ser o ninjas depois. A dupla de número dez, que também é mais ninjas. O que ligaram? Classificado em Uberlândia. Certamente os ninjas, os ninjas, os originais. Mais perigosos. Olha, já. A sobra. Vamos passar pra frente. Parabéns. E agora a dupla número onze. Os meus cavaleiros zodiacos. Vamos lá. E aí, olha. Esses vinhos dos anjos de Recife, gente. Olha. Palmas da atenção. Olha. Mais de dentro. A diversão nunca acaba. Pode ter. Descansolê, ônibers. Você é o novo slogan na campanha. Que eu acabei de ver. E aí, nos fósitos, cavaleiros. Ó, que é mais curto. Vale. Obrigado, cavaleiros. A dupla número 12. Já. É uma Winners esta noite. Não é a Tati, não? Homem? Ajusta. Ó, vamos lá. Vamos lá. Xuxinha nenhuma. E tsalvi. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Xuxinha nenhuma. Vamos lá. 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 Obrigado, meu amor. Vai. Vamos lá. Combinado? É agora, número 13. Ingrid e Henrique, os sponsors hunters of the world. Vamos lá. Olha essas fotos, gente. Ele trouxeram isso aqui em uma mala. Tá? Mamalha ou bochete? Foi, eu vi, eu tava lá, eu vi, eu era, eu vi, eu era no Jogos Kids. Mesmo a Flecticleta é grande, mas é a melhor na frente do que a da Ropé Matinho. Os sonetes pra trabalhar, né? Lincoln! Temos. Obrigado, Henrique. Não sei. Até a próxima. Até a próxima. Agora estamos no jogo 14. São os Bumpitas. Dramáticos. Três dos lados. E... Apresentaram o show. A primeira versão aqui com a frente. Ó, olha aqui, já vai. Ó, olha agora, mano. Boa tarde, tchau! 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 Tchau, tchau! Pode dar para ele bonecar, boneca de novo, boneca de novo. Aqui para frente. A gente vai bonecar com o jeito aqui. Muito que bem, Deus. Obrigado. A dupla de número 16, Kianá e o Mira, mais de Brasília. Para ele. Acorda, menina. Vamos lá. Vamos lá, dá uma corda menina aqui para a gente. Goste, né? Goste. Certificado, arrastado. Já trouxe papel de casa. Muito que bem. Obrigado. Agora, a dupla de número 17, que eu abro, aliás, de um dos aniversários do mês. Se quiser pegar o parabéns de novo. Fora a hora, hein? Eu abro, tchau. Parabéns de novo. Muito seja, tenham direito. Salve, tchau, tchau. Pelo amor de amor. Tchau, tchau, tchau. Pelo amor de amor. Outra dupla. Foi? Obrigado. E agora a última dupla, mas a mais importante. As meninas quebra, quebra, quebraram tudo. Descursos da escolar. Peluto, predra, quebrada. Gil e Gabi. Ótimo! 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 Qual agora é o plano? Vocês querem saber? O plano original era a gente chamar a dupla C agora, vai a próxima dupla, aí ia fazer assim, guá! E aí vinha a dupla, mas aí a gente achou que ia dar um pouco de calcinha e ia derrubar a live. Vamos lá! E a gente vai anunciar no terceiro, segundo lugar. Talvez? Primeiro. Tá? Só se a gente tiver de bom humor, se o pessoal tá aqui, vai deixar. Vamos deixar. A galera vai deixar. A galera vai deixar. A galera vai deixar. Então a gente tem o terceiro lugar pra apresentar. Vamos lá? Em terceiro lugar. Na final do World Expressão de 2023. Ficou. Ingrid e Henrique! Eu amo! No было! É muito herido! Sim! E aí E aí, a gente vai sair do pódio e a gente vai sair do pódio e a gente vai sair do pódio. A gente vai sair do pódio e a gente vai sair do pódio e a gente vai sair do pódio. A gente vai sair do pódio e 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 a gente vai sair do pód Aplausos 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 O que que é? Aplausos 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 Agora a gente tem o primeiro lugar Eu preciso pedir que surra uma coisa muito especial Que é o xecão Aplausos 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 Não tem vencedor bancário, porque não tem, tá? Não tem para descontar o Chagall, porque não tem valor bancário. E de sério, eu vou lembrar vocês. World Express Service Brasil to France Bank Street. Award of Invitation for the World Express Service in Nagoya, Japão. O que quer dizer? Faça um pitch de até 40 anos de representador. Ah! Então é isso. Bom, não caiu a live, né? Apareceu o peito, não caiu a live. Bom, a gente vai anunciar agora para o primeiro lugar. Cês tão nervosas? Sim! Cês tão nervosas ou cês tão passadas? Eu tô passada! Passada! Eu tô preto, eu tô engraçada! Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá. Diga aqui pra vocês. É... E o primeiro lugar... Eu vou dizer sincero, eu lembro que é uma... E o primeiro lugar que vai representar o Brasil na final do World Express Service em Nagoya, no Japão, em agosto, e... E o primeiro lugar que vai representar o Brasil. Não, não, não! É o segundo lugar que vai representar o Brasil. Ainda que não é o Brasil, não é o Brasil? Não é o Brasil, não é o Brasil? E o Brasil! Obrigado! E temos a nufla representante do Brasil, depois de quatro anos sem representar no Japão, Kery e Luiz de Kurochi. Parabéns a todos os participantes que vocês arrasaram. Os participantes que chegaram nesse top 3. Parabéns vocês que chegaram aqui. Obrigado de coração por acreditarem aqui demais. Obrigado por aplaudirem e nos prestigiar esta noite. E parabéns, vocês vão arrasar. Tchau. Aplausos 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 Aplausos